Estamos na 4ª Delegacia para registrar que o rapaz, o Genilso, conhecido como Pescoção, foi conduzido após um furto, ali na rua 7 de setembro. Uma moto foi estacionada, ele que faz aqueles serviços de estar cobrindo moto, para estar protegendo contra o sol, e o mesmo se aproveitando disso, furtou um celular de uma jovem que deixou no banco da moto. Mas o esposo da vítima percebeu que o rapaz estava agindo de forma suspeita, abordou o mesmo e perguntou se ele tinha furtado. Ele confessou que sim, após a uma bela prensa. Na verdade, Pescoção, você assumiu que furtou o celular? Sim. Mas o que foi que deu na tua mente, assim, de ter pego o celular? Não, eu vi ele lá e deu vontade de usar droga, aí eu fui e peguei ele. O usuário, confessa? Sou. E aí você costuma fazer esse furto? Não, não é costume não, lá foi a primeira vez que eu peguei esse aí, foi a primeira vez mesmo. Tu fica por ali pelo centro, cobrindo motos, e aí quando alguém vacila, você se aproveita e faz o furto? Não, aí foi esse aí mesmo que eu vi lá, aí eu vi o banco da moto aberta, eu fui e peguei ele. Mas você como usuário, quando tem aquela vontade, você comete outro crime? Não, eu passei a vigiar mesmo a moto lá, para me sustentar, me ouvir isso. Tem que cobrar as motos lá, e o dinheiro que eu ganho, aí eu compro. Você sustenta o serviço de acordo com o que as pessoas vão lhe dando as moedas, os trocados, é isso? É. Mas e agora? Tu foi conduzido para a delegacia como uma pessoa que fez um furto. E agora, o que tem a dizer a respeito? Não, é isso, só com o delegado mesmo aí agora, só com o delegado agora. Você arrependeu? Não, não estou arrependido. E quando sair daqui? É, caçar um rumo para a minha vida, né? Procurar melhorar? É. E a questão do uso de droga, vai continuar? Não, caçar um jeito de me internair. Precisa de ajuda, no caso? Preciso. Aqui, o Jane Wilson Cardoso da Silva, ele foi pego pelo esposo da vítima, né? Que ele teve o celular furtado, a moto estava com um probleminha no banco, e ele se aproveitando disso, tirou o celular, um Nokia preto, mas já está aqui na quarta delegacia, a vítima já vai reaver o seu bem, e o pescoço ainda vai ser ouvido ainda, para saber quais os procedimentos vão ser realizados contra este jovem, que ele está pedindo ajuda quando sair, né, e pagar o seu crime que ele cometeu. Ele que confessa ser usuário e necessita de ajuda para que ele possa sair dessa vida do crime. Com as imagens de Carlos Monteiro e Manuela Carvalho, para o Balança Codó.